A CIDADE NO BRASIL Vai, Mark. Isso só vai pra melhor desafio, pô. Ô, Joe, pega o meu skate. Joe, pega o meu skate. Vai, pega você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Joe, vai pegar o meu skate, vai pegar o meu skate. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, pega o meu skate Tá pra lá. Consegui, Mark, vai. Eu filmei, Joe, eu filmei. Joe, eu filmei. Vou tocar no YouTube, grinding at school. Não, depois, depois. Assim é melhor. Vai, Marca, agora pode. Marca. Marca, seu Gui, agora pode. Marca. Não, Marca, mas... João, 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 não esqueça que isso vai ter milhões de pessoas João, 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 João João, 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 João João, 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 João João, 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 João Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ele não está usando o meu skate porque ele nunca deixa usar o dele. Você nunca tenta, você nunca me deixa. Quando você faz isso, você deixa por um minuto. Por que? Por que o meu é ruim? Por que o meu é ruim? Não, eu só vou usar o 1. Você não fez nada. Descobriu. Não tem ele. Luka-se! 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 Luka-se Luka-se! 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 Não se importa com isso, sério O que é que está aqui no tutorial ou no review? Tutorial ou review? O que é? O que é? O que é? O que é? Cando atendo aqui à nossa escola. E nós teremos o tempo de seles e colocando umford de candle wax. Na parte aqui. E eu tenho uma ponta de 50-50. Ele está montando o balcaneiro. Eu acho que eles filmam ele. Botar o balcaneiro. Dumbass! Você vai para o YouTube, tá? Seu gay. E aí ah 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 Oh Por que o x-shade não é boa Puxa Eu tô falando o que é bom Nós vamos usar o x-shade você não vai ficar o que você vai fazer Ah tá Marc, 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 you missed the trick, you passed the skateboard. Filmei ele ainda. Oh, Marc, this is going to YouTube, you fucker. Bye, Marc. This is with the association of Seneca School, where they can go fuck themselves. Fuck them. Look, look at them. Look out. Look out. Look out. Lucas. Lucas, Lucas. For me. O que é isso? Foi double essa porra? Faz um grind Ô Joe, senão você sobe e depois você desce fazendo uma manobra Sobe e depois desce fazendo uma manobra Sobe início fazendo uma manobra e depois você desce fazendo outra Não, não, nada, nada Caralho, Marquinhos, né? Não, Marcos, você falha Marcos, você falha, falha, falha Você, você tocou seus fãs, eu estou morto Eu comecei a dar uma manobra Que que você assiste comigo? Aaaaaaah Meu Deus! Não Kipflip Ô Joe, amanhã eu trago mais vela Tem. Tem quem? Só o menino. Ô, tio, só sobe e depois desce e faze uma manobra. Não é, é porque eu quero grind. Ah, subiram o negócio? Depois ele desce e faze uma manobra. Eu só vou ficar com o meu skate andando por aqui. Não, tio, tio, andando no negócio, eu não tenho atenção. Não, eu não vou fazer nada, só vou ficar andando. Então não pode ajudar, né, senhor? Pode. Ai, cacete! Ai, caramba! Filha da mãe! Boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, vamo esse metão! Obrigado.